Livre, take sete, vai! A onda é respirar e vai viver um pouco Quem sai voando não cai nesse mundo louco Um novo canto que destrai Viver prisioneiro Vai! E ainda procura emprego no jornal Querem no carro que viu no comercial Melhor é pula carnaval, rapá! O ano inteiro Vai! E o tempo é curto, meu amor Pra esperar O seu relógio já parou A hora certa Vai! Hora de dançar Hora de dançar La salsa Hora de dançar Hora de dançar Hora de dançar Hora de dançar Hora de dançar